Olá, tudo bem? Eu quero apresentar para você que fez o seu cadastro em alguma de nossas redes sociais ou em algum de nossos sites. Eu sou o Pericles, corretor de imóveis, e quero te ajudar a você comprar o seu apartamento, seja ele na planta ou pronto. Eu vou fazer uma série de vídeos como comprar o meu primeiro apartamento. E nessas séries a gente vai responder algumas das maiores dúvidas dos nossos clientes, certo? Então vamos lá. A primeira, uma das maiores dúvidas. O que é o programa Minha Casa Minha Vida? A segunda, quem entra no programa Minha Casa Minha Vida e o que ganha no programa Minha Casa Minha Vida? A terceira, como você pode usar o seu FGTS sem perder os 40% da sua multa recisória? A quarta, quanto o banco financia? Qual renda eu preciso ter para poder financiar um apartamento ou uma casa? Eu posso juntar renda com quantas pessoas? Precisa ser parente? Precisa ser casado? Todas essas perguntas nós vamos estar respondendo para vocês, mas tem mais. Precisa da entrada? Como funciona essa entrada? Eu pago para quem? Para a construtora? Para o banco? Quem recebe essa entrada? Nós vamos responder isso também. Quais as taxas de juros dos bancos? Quantos meses os bancos financiam? Qual idade eu preciso ter para poder financiar o meu apartamento? Até que idade eu tenho que ter quitado esse imóvel? Tem mais uma aqui, peraí pessoal. Quais as documentações do imóvel? O que é ITBI? O que é registro? O que é escritura? Quem paga isso? Onde paga? Tudo isso nós vamos estar respondendo para vocês nessa série de vídeos. Gente, tem mais uma. Quem tem imóvel financiado ou quitado? Pode financiar pelo programa Minha Casa Minha Vida? Sim ou não? Nós vamos responder isso também. Tá bom? Então pessoal, fique ligado nessa série de vídeos como comprar o meu primeiro imóvel. Que nós vamos responder todas essas perguntas para você. Tudo inerente à compra do seu imóvel. Curta a gente nas nossas redes sociais. Que nós vamos estar aí notificando você para receber os nossos vídeos. Ah, não esqueça de nos curtir nas nossas redes sociais também. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu pessoal. Tchau.